Fala, garotada, beleza? Eu sou o Sérgio Bárcio e está no canal RTH Drone. Galera, vídeo rápido aqui no nosso ambiente de teste porque a DJI lançou produto novo com isso, que é o Goggles N3, com isso lança DJI Fly e é novo. E aproveitou e trouxe um firmware novo do Neo, o 0400. Eu atualizei e tem novidades bem legais. A primeira delas é a imagem vertical para quem gosta de fazer rede social. Antes eu tinha que fazer o que? Filmar em 4K num formato 16x9, leva para o editor, corta ela em 9x16 em 1080 e às vezes ficava legal porque o enquadramento não estava legal. Agora ela vai filmar direto em 9x16 a 1080p. Bom que você já enquadra o Donnie para fazer os takes daquele jeito e vai sair já pronto, você tem que fazer nada. Top! Outra coisa legal que ela fez, o pessoal reclamava muito daquele áudio, que o áudio ficava muito abafado porque ela colocava muita inteligência para tirar o barulho. Ela criou dois modos agora, o modo natural e o modo pure. Um é, vai continuar daquele jeito, tirando tudo, o outro vai só reduzir um pouquinho o barulho da hélice, mas vai deixar o barulho em volta, para ficar um pouco mais natural. Gostei, vocês vão ver aqui, eu fazendo o teste, vocês vão ver a diferença entre um e outro. Outra coisa legal que veio é que quando fazia controle manual, vocês vão lembrar, era uma telinha em cima com os controles embaixo. Eu não gostava, eu gostava mais daquele esquema do Telo, onde a tela é grande e os controles estão aqui dentro da tela. Fizeram isso também, tem essa novidade agora. E uma outra coisa também legal é que você agora consegue acionar aquelas configurações longe, perto, perto e longe quando você está no celular, direto da telinha de controle. Você tem que sair em configuração, fazer a configuração e voltar. Isso também ajudou. E ela corrigiu também uma série de outras coisas, bugs, menores bugs conhecidos, que eu imagino que vai melhorar muito a estabilidade de voo do Nilo. Então, acabei contando tudo para vocês no resumo. Quem quiser parar o vídeo aqui, já pode parar, já sabem de tudo que vai acontecer. Mas eu vou mostrar agora as funcionalidades. Vou mostrar a gravação em vertical, vou mostrar os dois modos de áudio, o puro e o natural, para vocês verem como é que fica, até para vocês saberem a diferença. Vou mostrar a tela nova de navegação pelo celular, para mim ficou bem melhor. E a configuração nova também naquela telinha, sem ter que sair e entrar para configurações. Vou mostrar as quatro novidades aqui. As outras novidades que são bugs, não dá para mostrar. Vou voar depois um outro vídeo mostrando se ficou estável, se melhorou. Vou fazer vídeos à noite de novo para ver se realmente continua não tendo a TTI. No meu caso não tinha, eu já fiz três vídeos à noite, não teve. Um está no canal até. Vou fazer mais um com essa versão nova para ver se ele vai continuar tendo a TTI ou não. Então vem comigo aqui agora que eu vou mostrar para vocês as novidades aqui do novo DJI Fly e da nova versão 0400 do Nilo. Vem comigo. e agora galera gravar na vertical você não precisa mais fazer aquele trabalho de gravar na horizontal e depois fazer crop. Você vai ali nas configurações de câmera 1080p 9 por 16 galera e vai gravar direto em vertical. Isso para mídias sociais é top. Isso ajuda hein galera. Mais uma coisa boa. Galera aqui vou demonstrar para vocês agora aquela telinha que eu falei. Essa aqui é a tela que vocês já estão acostumados né. Agora vou mostrar aquela tela que eu falei para vocês. Você clica aqui ó nesse quadradinho aqui e ó telinha estilo Telo galera. Vou colocar para gravar aqui. Lembre está em áudio puro tá. Vou afastar ele um pouquinho aqui de mim. O bom dele aqui que vou baixar um pouco ele aqui. Ó. Ele está mais ou menos uns 3 metros de mim. Áudio puro. Barulhinho aí dele. Legal né. né. Para aquele tipo de voo que é longe, plana e vídeo. Você clica aqui ó. Você consegue já mexer aqui ó. Entendeu. Você consegue colocar alta, média aqui. Já clicar aqui e já voltar. Já está ali ó. Média, alta e vídeo. Para selecionar você entra lá nas configurações da câmera e seleciona ele natural ou puro. Galera ó. Ventando pra caramba. Aqui gravando em modo natural o áudio. Eu vou colocar agora em modo puro hein. Lembre está em áudio puro. Vou afastar ele um pouquinho aqui de mim. O bom dele aqui que vou baixar um pouco ele aqui. Ó. Ele está mais ou menos uns 3 metros de mim. Áudio puro. Barulhinho aí dele. Legal né. Pessoal. Terminando a edição aqui que eu vi que o áudio entre natural e puro mudou muito pouco. Mas eu fui ler cara. O puro é aquele que vai tirar todos os ruídos. O natural ele vai deixar vozes que estão em volta. Tá. Aí eu não tirei que ter um lugar que tem mais pessoas para eu testar isso aí para ver. Mas fica tranquilo. Vai vir mais vídeos aí. Que eu vou fazer detalhes dessa nova tela. Detalhes desses novos recursos. E aí vou mostrar. Eu queria mais é para o vídeo aqui para falar das novidades. E aí todo mundo já correr para atualizar porque as novidades são legais. Valeu. Fui. Até um próximo vídeo. Se chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos. Tchau. Tchau.